Muito bem, ao realizar a remada em uma máquina como essa, no caso uma máquina de alavancas convergentes, é muito importante você observar a posição à altura em que você posiciona o banco. O que você deve levar em consideração? Na remada, para que você envolva mais o grande esgorsal e menos o bíceps, que você traga a manivela, que você traga a alavanca na altura do seu quadril. Pois bem, quando você realiza um movimento muito abaixo, eu trago a manivela muito próxima ou muito acima do meu quadril, trabalhando muito bíceps e com menos ênfase no grande esgorsal. Então, eu vou colocar um banco mais acima para a alavanca se projetar mais na altura do meu quadril. Mas existe algo crucial aqui, que deve ser levado em consideração, caso você utilize cargas muito elevadas. cargas. Esta carga não é elevada para mim, é apenas para demonstrar. O que acontece? Quando você coloca um banco muito acima e faz principalmente movimento bilateral e a sobrecarga é muito elevada, você tende a pressionar as suas costelas, causando uma pressão intratorácica muito grande. Por que? Porque você acaba por apoiar as suas costelas falsas e cultuantes das 12 costelas que nós temos. As primeiras 7 são diretamente conectadas ao osso externo. Ou seja, se eu me posiciono aqui embaixo, eu vou ter uma melhor resistência intratorácica. porém, quando eu coloco um banco muito acima, a pressão das costelas falsas e cultuantes será maior, tendendo a causar uma maior pressão intratorácica. que ontem, com uma sobrecarga bem elevada, eu quase entrei em colapso aqui ao realizar esse movimento. Ou seja, qual é a recomendação? Então, se você deseja realizar o movimento da melhor maneira, empunhando mais abaixo da manivela e trazendo as manivelas na altura do seu quadril ao invés de muito acima, a minha recomendação para diminuir sobremaneira a pressão dentro do seu tórax é empunhar a manivela central. Essas máquinas possuem manivelas centrais, mas raramente são utilizadas por puro desconhecimento. essa manivela central é utilizada justamente para que você faça o movimento unilateral. Quando você realiza o movimento unilateral, além de você conseguir trabalhar com uma sobrecarga maior por aquele processo de déficit bilateral, que eu já falei diversas vezes em outros vídeos, vídeos, você aciona mais lidades motoras, além do que, mesmo com o banco mais acima, você vai ter diminuindo a pressão dentro do seu tórax. Ou seja, como que eu faço normalmente? Primeiro, eu realizo o movimento com menor sobrecarga bilateral, fazendo a contração de pico algumas vezes, com outra ação de pico. E quando eu aumento a sobrecarga, para diminuir a pressão do tórax e me propiciar realizar o movimento com mais sobrecarga, então eu realizo esse movimento unilateral. correto? Agora, vamos para uma outra opção. Pois bem, aqui não há erro, T-Bar Roll. Não há pressão alguma no seu tórax, portanto, é um ótimo movimento, só que aqui eu não consigo trabalhar de maneira unilateral, além do que? A tensão na paravertebral é grande, mas quem faz esse movimento com muita sobrecarga, já tem uma paravertebral e um corpo muito fortalecido. Agora, venham para cá, prestem atenção nisso. Neste tipo de aparelho, neste aparelho de remadas, ou alavanca, ou mesmo aqui nessa academia, não existe, mas existe uma forma de você realizar isso. A T-Bar Roll, já com um suporte no peito. A minha dica importantíssima, cuidado especial, meu amigo. Cuidado especial, caso você tenha problema cardíaco, principalmente quando você sofre de arritmia, como o professor Valdemar Guimarães. Algumas pessoas se perguntavam qual é o seu problema cardíaco. Eu tenho arritmia e hipertrofia cardíaca desde que eu nasci. E digo para vocês, eu só não dei prosseguimento na carreira como bodybuilder, porque eu conhecia o meu problema cardíaco. Porque se eu tivesse sido estúpido e quisesse insistir e dar muro em ponta de faca, eu não estaria aqui produzindo conteúdo para vocês neste momento. Portanto, principalmente se você sofre de arritmia, fibrilação atrial, evite fazer exercícios com pressão na região torácica. Porque você pode desencadear uma forte arritmia e entrar em fibrilação atrial. Ou seja, e de novo, principalmente nestes casos, neste tipo de equipamento, neste tipo de aparelho, prefira realizá-lo de forma unilateral, principalmente nas cargas mais elevadas. Eu não gosto e não recomendo o aparelho bilateral com cargas elevadas, quer seja na máquina de alavanca, quer seja na T-Bar Roll, com suporte no peso, no peito, justamente em função deste fato. Retornando à instrução, principalmente se você estiver com apoio nas suas costelas falsas e flutuantes. Menor incidência de pressão torácica quando a tensão é na região do seu externo. Preste atenção nisso e vamos salvaguardar a saúde e a manutenção da saúde dos nossos alunos. Um abraço para todos vocês.